E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje o terceiro episódio da nossa saga do Gloom Raven Digital. Se você não viu os dois episódios anteriores, vai lá dar uma olhada, porque é meio que uma sequência, meio que uma historinha. A gente vai pra esse terceiro episódio, com uma nova possibilidade de cenário, de gameplay. Enfim, é uma versão bem bacana do jogo físico, que você consegue matar a saudade jogando ali sozinho, né? Porque no jogo físico você precisa ter outras pessoas pra poder jogar a campanha e tal. Mas na versão digital, que ainda tá tipo em pré-beta, né? Eles tão ali meio que criando o jogo, definindo o jogo ainda, você não tem o modo campanha, mas você consegue sentir a pegada do gameplay, da escolha das cartas, como você gerencia as cartas, pra não poder ficar sem ação nenhuma. Então, curte aí o gameplay, já dá o joinha pra fortalecer, compartilha o vídeo pra ajudar. Se você é novo aqui, inscreva-se, que fortalece absurdamente o canal, beleza? Se for sair de casa, use máscara. Beijo, forte abraço, até mais! Descultamos barulho nas árvores. Das árvores somos nossas. Enter the danger. Enter the danger. Tá. Bonito cenário, né? Posso escolher aqui o posicionamento deles. O highlight dentro. Beleza, o tabzinho, o famoso tab pra dar o highlight. Beleza. Porque... Ele começa aqui na maciota. Tá. Esse é o brute. Esse... Essa é a scudrow. 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 Beleza. Bem... Geralmente, é mandar o maluco para cima. O maluco. O maluco. Caraca, tem uma armadola aqui! aqui ó tá de bobeira tem uma armadolha aqui ó dá uma olhe ali pra tu ver e aqui tem grip em play 1, 2, 3 Puxa pra cá Olha Puxitinho Aqui é um Aqui são todos adjacentes Ele chega ali Passa do cerol Mas qual vai ser a porradinha dele? Qual vai ser o ataque dela também? O ataque à distância Ele não tem range O bruto O bruto Vai mover Vai mover 3 1, 2, 3 Vai empurrar isso aqui pra cá Pra cair na trap A trap tá dando 2 de dano E não mata, né? Não mata Mas ele faz isso numa jogada só Esse bicho não quer deixar o bicho vivo Esse aqui são arqueiros São bandidos arqueiros Porque ele só move Ele não vai bater Ela vai tomar só os 2 de dano Eu não bato antes Vai ter que resolver a carta inteira Cara, não vai ser isso aqui, né? Tô com medo de perder esse ataque de 2 aqui Mas ele tem silico no clube Vamos lá 打 Música Ah, eu posso fazer também, é ele mover 3 na moral, mas ele não tem um move tranquilo, ele só tem esse move 4, e usar ela depois para puxar o maluco. Deixa puxar. Não tem um move na moral, né? Vamos lá. É isso. Não, calma que não está na hora. Shield Bash, ataque 4 e o Lippin Cliff. Beleza, esse é o dele. O dela. A CIDADE NO BRASIL Então 4, vamos ouvir 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, depois aqui ele ataca a distância de 3. Esse aqui rende de 4, que aí mata. Eita, o arqueiro vai andar antes. Espere. Eita, o arqueiro vai andar antes. Eu acho que isso não foi bom, mas ele vai correr. Eita, o arqueiro vai andar antes. Eita, o arqueiro vai andar antes. Você não vai ficar em casa. A gente vai ficar em casa. Eita, o arqueiro vai ser bem. Eita, o arqueiro vai estar no arqueiro. Eita, o arqueiro vai estar em casa. A outra aqui, agora é ela que vai fazer a parada. Eu tenho que ter usado o Throneknife, cara. Já dava o dano nos dois, já. Agora eu vou ter que usar outro... Boa, Raio. Bem-vindo. Chega aí, Murilão. Vamos ver como é que funciona. A situação é... Tem duas traps aqui e eu tenho que matar esse cara. Só que... Os range de ataque dela... Acabaram. Não posso empurrar mais. Mas eu tenho um range de três nessa aqui. Pô, a Throneknife é... Porra, dá mole, mano. Dá mole. Dá mole. Eu vou usar um movimento normal. Se bem que eu vou usar o de baixo. Que é um range de três. Vou usar o especial Mixtry. Pra rilar ela. Que ela tem quantos tomados? Boas horas me falam aqui quantos tomados. O circo de 50 tem nível, né? E não vou gastar o de baixo porque no próximo vai ter cara. Eu não vou dar esse mole. Pum. Vou usar o rio. Beleza. Agora ele. Ele pode lutear ali do lado. Ele tem lute um. Pode lutear aqui. Aqui. Eu não vou usar o espírito d'água. Porque se o maluco não... Eu não vou usar o... Não vai dar. Tem que ser isso. É isso. É isso. Maneiro. Conseguiu aposentar. E aí? Como é que foi a reação da aposentadoria dele? Porra, Rai. Tá pintando ainda? Maneiro, cara. Maneiro. Maneiro. Legal. Cara, ele vai ser o último. Estilha. Tá isso. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. ele empurra até três de distância garotei a ação em cima e embaixo o que ele faz de e eu vou ter que mover tem que mudar ou de quatro um dois três quatro matar isso maluco caught por que é que é isso? o que é isso? eu vou ter que fazer a minha barinhada eu vou ter que fazer isso eu vou ter que fazer é que eu estou com doença Garotiai pra cacete. Chimau Fibonida, obrigado pelo follow. Bem-vindo aí. Garotiai. Estamos garoteando. Ai, é garotiai como se não houvesse amanhã. Eu vou dar um long hash com ele. Porque não tem mais carta de trample. Carta de loot. Aqui, na verdade, tem uma outra porta pra abrir aqui. O couro vai comer aqui do lado. Ela tem carta de loot? Loot 2. Se ela se mover pra cá, onde ele tá... Só que, porra, onde ele tá, vai quebrar ela. Loot 1 não ajuda, só o loot 2 dela. Loot 1 não ajuda, só o loot 2 dela. E o LOOV2 E o MUV2 Ele vai fazer LONG HOST Agora o torre do bruto. Vamos escolher uma aqui para descartar. Agora o torre do bruto. A gente tem que entrar naquele bagulho ali. A gente tem que abrir aquilo ali e ver qual vai ser da emoção. Não vou fazer. A gente tem que abrir. A gente tem que abrir. Aqui ele vai dar um ataque de acordo com o número de carros. A gente tem que abrir. 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 Só tem um de vida. Só se vocês estiverem adjacentes, um lado do outro não vai. Só se vocês estiverem adjacentes, um lado do outro não vai. Só se você quiser usar esse provoking horror e desarmar esse maluco aqui. E esse ataque 2 matar esse maluco aqui. Ele desarmado é interessante. Vou pegar aqui, provoking horror com ataque 2 de cima e ataque 2 de baixo. Beleza. Aqui. Ele tem algum... Puro. Vai ter coisa pra caraca aqui pra lutear, mano. Porque a gente não tá pegando. Tch, tch, tch. Essa 2 armadilhas aqui... Se eu tivesse jogado esse cara aqui para explodir, eu podia passar aqui de boa. Vou ver 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O loot 2 está aqui. Vou puxar o maluco matando, vamos ver ele para lutear. Eu não estou com nenhum loot. O único loot que eu tenho é aquele que se eu passar por cima. Caralho, que merda! Caralho, que merda! Caralho, que merda! A gente tem um bagulho de tirar a armadilha, não. Aquela desarmadilha é senti-crap. A gente tem um bagulho de tirar a armadilha, não. Depois eu posso usar o move 2 para vir para cá e elute aquela parada ali. É isso aí. Desarme a adjacente trap. E move 2 para pegar aquele ali. Isso. Beleza. Beleza. Brutestone. Vai desarmar aquele. Esse cara aqui. Vou desarmar esse maluco aqui. Confirmar ataque e desarmar. Estou ajudando. Desarma. E agora esse ataque 2 vem aqui nesse maluco. Vou ver o dinheiro ali. Vou ver o dinheiro ali. Beleza. Desarmar essa trap. Beleza. Desarmar essa trap. E desarmar na moral, né? Porra, XP é mais 2, mano. Puta que mal, não acredito. Tá a 3 de distância pra ver isso. É. 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 Amém. Amém. Aqui ele vai fazer o normal. É isso. 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 Não dá para atacar. Quando ele para em cima, ele pega. Esqueci disso. Quando para em cima, pega. Se você acabar o seu movimento, acabar o jogo em cima, você pega a paradinha. Quest complete. Unlock Gilbert Hill.